Olá, esse é o programa Empresários em Destaque. Se você ainda não curtiu o nosso canal, clique no sininho para receber notificações relacionadas a assuntos do mundo corporativo e do mundo do empreendedorismo. Evandir Pereira da Silva, gestor de sucesso da Escola Gênesis, pai de quatro filhos. Hoje nós recebemos a visita de Evandir Pereira da Silva, gestor de sucesso da Escola Gênesis. Tem uma unidade aqui em Santa Bárbara do Oeste e outra em Americana. Evandir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu. Evandir, a nossa proposta aqui nesse programa é exatamente trazer empresários da nossa região pra discutir e compartilhar experiências de vida no mundo dos negócios e também nas nossas vivências pessoais. Você é uma pessoa que dedicou boa parte da vida à educação. E, fato incontestável, que obtém seguramente resultados fantásticos nessa linha. Qual é o segredo, Evandir, de se educar bem para buscar bons resultados? A primeira coisa é você acreditar e gostar muito do que faz. Eu estava falando agora há pouco pra você. Eu não trabalho. Eu me divirto. A primeira coisa é você internamente ser engajado com o que você está fazendo. Você acordar cedo e falar assim, eu acordei para realizar um bom trabalho. O segundo, ter um time fantástico. A gente tem um time fantástico no Gênesis e nos outros negócios que a gente tem de educação. A gente sempre escolhe muito bem quem vai trabalhar com a gente. Se a pessoa não se afina de algum jeito, a gente acaba demitindo. Mas o que você tem que fazer para educar direito, para você transmitir educação? As pessoas precisam entender que ensinar e aprender são coisas diferentes. As pessoas acham que ensinar e aprender são, sabe, pontas do mesmo processo. Não. Cada um de nós tem uma obrigação. A minha é ensinar. Eu vou até onde eu conseguir o aluno na hora de aprender, vem até onde ele pode. Ele vai trazer até onde ele consegue, dentro das habilidades dele. A gente normalmente fica com esse aluno um ano, um ano e pouco. A gente não tem tempo de mudar muito desse aluno. A gente tem a obrigação pessoal de estender a nossa capacidade de ensinar o mais longe possível. Então, tem que ser sala pequena, tem que conversar com esse aluno, tem que ouvir o aluno e trabalhar o aluno dentro da necessidade dele. Não dá tempo de mudar esse aluno durante um ano. Pega o que ele já sabe, adapta e faz ele ser um sucesso dentro disso. E é por isso que a gente tem tido um sucesso grande. A gente não tenta mudar ninguém. Cada um vence dentro do que tem, dentro das limitações e da capacidade que ele tem. E a gente vai lá. A gente mergulha fundo com o aluno para procurar essas habilidades pessoais. A gente conversa muito. A gente acaba amigo dos alunos. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Eu queria saber... Na verdade, eu queria ouvir de você, Evandir. Você é pai de quatro filhos e todos eles formados e muito bem formados. Sim. O exemplo dentro de casa também reflete no trabalho, Evandir? Muito. Então, meus filhos. Meus filhos acho que não tiveram outra opção. Eu tenho uma advogada, dois engenheiros e um designer. Ver o pai estudando ou ver o pai se dedicando ou ver um pai que está fazendo um trabalho diferenciado faz muita diferença. Faz muita. Então, eu tenho uma filha que fala para mim, pai, ela hoje é professora do UFRJ, e ela fala assim, você é meu grande inspirador. Por quê? Porque eu só te vi falando de educação, te vi estudando a vida toda. Eu sinto em muitos alunos que os alunos são solitários, são sozinhos. E muitos deles acabam se apegando ao coordenador, ao agente da coordenação, até a agente da secretaria da escola, alguns professores. Por quê? Eles são de apoio. Precisa alguém bater, dar um tapinha nas costas dele e falar, garoto, está tudo bem, você está indo bem, você é um sucesso. E, às vezes, tem faltado isso em casa. E não que, às vezes, as famílias queiram dar mau exemplo. A falta de tempo dos pais para os filhos tem feito muita diferença. Os filhos reclamam muito disso. Meus pais não são ausentes, eu tenho os melhores pais do mundo, mas eu queria mais atenção. Eu precisava de mais apoio, mais atenção. Às vezes, os pais acham que estão apoiando, então não estão. Esse é um ponto de atenção importante. Evandir, educar é mais do que transmitir conhecimento? Muito mais. A gente, no cursinho, não teria essa obrigação. A gente deveria ser conteudista. Não dá para ser conteudista. A primeira coisa é que você tem que vencer algumas barreiras. Aquela barreira do eu não vou conseguir. Você tem que avisar para o aluno, você não está sozinho. Você faz parte de um time. Então, você leva quase dois meses engajando o aluno no time. Quando ele está engajado no time, é sucesso absoluto. Por quê? Quando você faz parte de um time, você começa a ter a obrigação de representar o time. E aí você vira sucesso. Isso é muito importante. É o conceito do pertencimento, Evandir? O pertencimento. Isso é o pertencimento. E a gente tem essa coisa de valorizar o menor resultado. Olha, você tirou um no primeiro simulado, você tirou um ponto dois. Meu, você melhorou muito. E fala isso em porcentagem para o aluno. Você aumentou 20%. Você está indo muito bem. Quando as pessoas começam a ser estimuladas, internamente ela começa a se estimular e ela começa a querer mais e mais e mais. Eu tenho visto alunos entrando no cursinho com 540 de nota de Enem, passando em medicina na USP, medicina na Unicamp, e feito um milagre. Ah, vocês são geniais? Não. A gente gosta de gente. A gente sabe tratar bem gente. A maior qualidade que nós temos, que as pessoas mais elogiam, é vocês são carinhosos. Vocês, durante um ano, foram uma segunda família. Isso é muito importante para a gente. Eu trago meus alunos como se eu estivesse tratando meus filhos. Eu acho interessante, Evandir, esse seu discurso, porque a gente percebe que é um discurso que coloca na mesa a própria vida. No entanto, as suas ações são ações locais. Você realiza muito bem o seu trabalho dentro da sua empresa. Agora, se você tivesse hoje, Evandir, que sentar na mesa de um ministro da educação desse país, quais seriam as ações que o Evandir tomaria para melhorar a educação no Brasil? A primeira coisa, a gente diz hoje que nós temos oportunidades para todos. A gente precisaria hoje investir pesado, de um modo diferente do que está sendo investido hoje, na educação básica. Você tem uma educação, no ensino fundamental 2, é onde você deveria, deveria existir uma concentração maior de atenção. A gente nota que os alunos, no fundamental 2, não têm recebido atenção devida. A gente começou a constatar isso em 2011, 2012, que nós fizemos. Nós montamos um site, que é um canal, que tinha uma vestibula em nota 10, e começamos a trazer alunos e a gente queria provar que qualquer aluno pode obter resultado. A gente sempre quer provar, a gente é da tese, da banalização, tudo que a gente faz, qualquer um pode fazer. Eu gosto muito da ideia, eu não gosto da ideia de grandes diferenciais, isso não me agrada. Ou seja, você não é adepto da ideia do só os gênios conseguem. Muito pelo contrário. Eu gosto de mostrar que pessoas simples conseguem. Então, quando a gente montou o vestibulo em nota 10, o acesso custava 10 reais, para quem podia pagar, quem não pode, acessa de graça. A gente até hoje é assim. E nós começamos a pegar gente de zonas de risco. Favela e Diadema, alguma coisa de Rio de Janeiro, Zona da Mata, em Minas. Pessoas de grupo de zona de risco, muito Guarulhos, naquela região do fundão ali de Cumbica. 200, 300 alunos. Hoje a gente tem mais ou menos mil e poucos. A tendência esse ano é a gente chegar perto dos 2 mil alunos. Mas quem são os alunos hoje? Pessoas dispostas a aprender. Então, senta a família inteira na frente do vídeo e do site, para a família inteira aprender junto. Então, tem o relato de famílias. Eu estava em São Paulo, eu e meu filho. Daqui a pouco uma pessoa me abordou. Você é o professor Levandir, você é o professor do meu filho. Isso não detrai em São Paulo, que é o lugar mais improvável de encontrar a gente. Foi muito legal isso. E meu filho estava junto. Eu gostei muito que meu filho estava junto, o Rafa. Então, o meu conselho seria maiores investimentos para os que o governo hoje tem essa tendência. no ensino fundamental 2, melhorar a qualidade do material. Talvez essa coisa de a gente ter uma base nacional curricular, talvez ajude. Talvez. Mas o que precisa? Mostrar para as famílias que esses alunos precisam estudar. As famílias não estão sendo capazes de mostrar isso. Os exemplos têm que partir das famílias. As famílias precisam se preocupar mais que esses alunos gostem mais de livros e de estudar do que simplesmente a internet. Aí ele gosta da internet? Então, vamos botar o site na internet e fazer ele entrar no site. Se é o que ele gosta, vamos fazer. E tem dado certo. Tanto que a gente está num segundo projeto grande, maior. Não fizemos o projeto para ganhar dinheiro, tanto que ele não dá dinheiro. Ele é deficitário. A gente precisa de dinheiro de fora, bastante dinheiro de fora para dar certo. Mas a ideia é impactar, causar impacto. A gente é da ideia do impacto social. A gente é da ideia da sustentabilidade. Ganhar dinheiro suficiente para pagar as contas. E o governo poderia fazer mais por isso. A gente participou de algumas rodadas de startups. A gente viu que o próprio MD, que os próprios ministérios estão despreparados para investir em educação no Brasil. E tem muita gente boa com muito bons projetos. O Brasil precisa dar uma acordada nesse sentido. Evandir, você conseguiria verbalizar aqui para a gente o sentimento que te toma quando você está diante de um aluno que entrou no seu cursinho, desacreditado das suas potencialidades, e aí quando ele sai com a vaga que ele tanto sonhava. É possível descrever isso, Evandir? A gente viu alunos, o aluno fala assim para mim, Evandir, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu sou hoje uma outra pessoa. Você impactou minha vida de uma forma tão fantástica que você impactou a vida da família toda. Minha família se mudou para o lugar onde eu passei na faculdade. Meu pai arranjou emprego, meu irmão arranjou emprego e nós somos pessoas diferenciadas por causa disso. Por conta de uma pessoa que passou no vestibular ou alcançou o objetivo? Uma pessoa. Então, a coisa que eu sempre... Eu falei isso ano passado para minha esposa e ela morreu de rir. Ela perguntou assim, Evandir, você tem algum vício? Eu sou viciado no sucesso dos outros. Muito bem. E eu acho que eu vivo muito bem. Eu comemoro, acho muito lindo isso. Cada resultado pode ser de outro cursinho. Às vezes eu vejo alunos postando de um concorrente. Para mim não existe concorrência. Isso é uma bobagem. E eu vou e posto e falo muito bem, parabéns. Você é um bom exemplo. Você não sabe a vida de quanta gente você está impactando. A gente tem assistido todos os dias a mudança positiva de vida de algumas pessoas. É muito lindo ver isso. Eu acho que eu viciei nisso. Eu acho que eu vivo para ver isso. Quando você fala, eu viciei nisso, isso move seguramente a sua vida. Isso que você vai querer continuar fazendo até o último e derradeiro suspiro, Evandir? Outro dia me perguntaram, Evandir, qual é a tua missão pessoal? A minha missão pessoal é acordar pessoas. Eu quero acordar gente. O que é acordar gente? Existem pessoas que não sabem que são um sucesso. Elas não sabem que tem o potencial de sucesso dentro dela. Se você não avisar para ela, se você não chegar para ela, eu acredito em você. A pessoa se assusta um pouco, mas por que você acredita em mim? Isso aconteceu ano passado. Uma garota foi fazer a prova de bolsas. Eu olhei para ela. Olha, eu ouvi você falar que você não vai fazer a segunda fase Unicamp, porque você não estudou. Eu acho que não vou. Se você estudar, você vai passar. Eu vou te ajudar. E a menina foi e passou na Unicamp. Passou com bastante facilidade de primeira lista. Eu sei que o impacto na vida da família é grande, mas ele é importante. Aí você fala, você tem bola de cristal, o que acontece? Não. Você se acostuma a olhar as pessoas. Você é como agricultor. O agricultor olha lá os pés de fruta dele e sabe contar na hora de colher. Eu sei contar na hora de colher. É uma habilidade natural. Eu sempre soube fazer isso. Isso é uma coisa importante. Tanto que eu estou chamando gente para um time de sucesso. Eu já te falei disso. Estamos fazendo uma chamada geral. Por quê? Eu sei estimular as pessoas para o sucesso, mas a pessoa precisa querer. Isso é muito, é fundamental isso. Isso é o que me move. Isso é o que me move. Isso é o que me move minha esposa. Minha esposa também. Isso é uma coisa muito forte. É bom você ter um parceiro que tenha essa afinidade com você. E é muito engraçado que a gente acabou impactando o meu filho, o Rafa. O Rafa pensa igual. E existe uma torcida da minha família inteira. Trabalha na área de educação também. O Rafa, ele é o nosso designer. Ele é responsável por propaganda e marketing interno. Ele é genial. O Rafa é genial. Ex-aluno do Gênesis também. Meus filhos, alguns deles são ex-alunos do Gênesis. Mas o legal é ele acompanhar todas as etapas da minha pescaria. Porque é uma pescaria. Eu falo para ele, olha, tem um ali, aquele ali já é meu, dos alunos. Aquele ali vai passar em tal coisa que ele não sabe ainda. Mas como você sabe? Porque eu sei. Eu conheço gente. E isso, esse ano eu mudei de cargo no Gênesis. Saí da coordenação comum. Fui para a gestão do sucesso. Eu fiz um curso para ser, a gente chama de Customer Success. É uma coisa moderna aí para trabalhar. Então, para isso, a gente traz coaching para ajudar. Traz nutricionista para ajudar. E conversa. Traz psicólogo para ajudar. Tem um psicólogo ex-aluno também fantástico. Então, a gente criou todo um ecossistema para ajudar o aluno. Você tem que formar um ecossistema. Não adianta você falar assim, Eu sou muito bom e vou fazer meu aluno passar. Vou pegar os quatro, cinco melhores professores. Isso não ajuda. Isso não impacta. Você precisa criar todo um ambiente especial para o aluno. O aluno tem que ter essa coisa de falar Eu pertenço a uma coisa, a um time vencedor. Então, a gente cria essa condição para o aluno. E isso é o que me move. Evandir, você já está há muitos anos com o Gênesis. Uma coisa que eu gostaria de ouvir de você, nessa sua experiência de trabalho, você seguramente trabalhou numa época em que a internet não tinha tanta representatividade como hoje. Agora, o que eu queria saber? É mais fácil? É mais difícil? Educar em tempos de internet e sem internet? Como é que funciona isso, Evandir? É diferente. É diferente. Antes, o aluno tinha que acreditar na sua palavra, você tinha que buscar o livro para ele, você tinha que mostrar, abrir o livro, abrir a página e preparar a lista, e tudo era muito mais difícil. O que acontece agora? Agora acontece diferente. O aluno, ele se autogerencia, está cheio de cursinho online, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode pesquisar onde ele quiser, só que hoje o desafio é ensinar para o aluno onde ele deve olhar na internet. Tem muita coisa ruim na internet, tem muita coisa boa, tem muita falta de verdade na internet. Então, os alunos falam, Evandir, indica para mim dois, três sites bons e confiáveis. Essa é uma tarefa dura hoje. A gente está tentando montar dois sites grandes que representam verdades e está complicado, porque o dinheiro para isso é muito complicado. Tudo é muito caro, desde servidor, vídeo, tudo é muito caro. E o aluno hoje está preocupado. Onde ele vai buscar a qualidade? Então, você tem hoje quatro, cinco players grandes de cursinhos online, uma quantidade absurda de apostila para você baixar, e você fala assim, ficou mais fácil. Não, o problema é o mesmo. Agora, nós temos outros recursos hoje. Por exemplo, o Gênesis acabou, por exemplo, agora de adotar o uso de Kindle em sala de aula. Por que o Kindle? Para não jogar matéria didática fora. Todo ano você cobra mil, mil e quinhentos, dois mil reais do aluno de material didático, e ele vai jogar fora. Hoje, você faz o quê? Monta um site na internet, ele baixa o material didático para o Kindle, que o material didático a gente ganhou da Unesp, o Unesp me deu de graça esse material. Você pode usar esse material. Qual é a vantagem? O aluno não precisa usar só o meu material. Ah, eu tenho um site que eu faço parte. Baixa no seu Kindle. Faz o seu material didático. Organiza a coisa do jeito que você quiser. Então, quem não acompanhou esse tempo, acha que os tempos ficaram ruins. O que você tem que fazer? Se adaptar. Se adaptar. Todo ano muda os memes e a gente muda junto. Então, todo ano eu faço questão de aprender os memes novos, aprendo as brincadeiras novas. As tribos mudam a cada quatro anos, mais ou menos, os hábitos. Se você não tiver essa capacidade de adaptação, você vai ficar. Você vai ficar para trás. A minha sorte é que eu tenho netos, eu tenho filho mais novo, e eles vão me instruindo. Olha, isso aqui é novo na internet, você tem que ficar de olho. Olha, o que é que está o de Tinder? Senta aqui. Vou te mostrar o Tinder. Mostra. Para eu poder falar com propriedade sobre isso. Olha, tem o Descomplica, tem o Estude, tem... Quem que presta, quem que não presta? Olha, eu estou com a tela aberta. Vem ver. Se você vai ser, se você quiser ser um professor honesto hoje, você precisa estar ligado na internet. Senão você não consegue fazer as coisas do jeito certo. Tem escola achando, por exemplo, que a educação moderna é botar a sala, é botar a lousa digital. Para com isso. Isso já foi. Isso já foi. O moderno hoje é você dar para o aluno um tablet, um computador na sala de aula. Ah, ele não pode usar o celular. Pode. Você precisa de um aluno conectado. É importante se aprender, tá? Tanto que a gente tem uma parte da plataforma que a gente vai lançar agora, o aluno faz o simulado. Olha, todo mundo liga o celular, porque vocês vão fazer o celular, vamos fazer o simulado online. Eu estou no mundo do celular, tá? Em dois minutos, ele fica sabendo o resultado dele, ele sabe, faz análise, faz tudo. Um aluno compara a nota com o outro, se ele quiser. Pode comparar a nota com o grupo. A internet vem para ajudar. Agora, você não pode largar seu filho na frente da internet. Precisa de supervisão. Essa supervisão também já existia nos livros, porque existiam livros ruins também. Isso já existia. Então, nós mudamos de problemas. Quem não aprendeu a mudar de problema vai ficar para trás. Ou seja, educar dá trabalho. Se não está dando trabalho, é muito provável que não está existindo educação. Eu não entendo nem como trabalho. Eu digo o seguinte, mudaram as características da educação. Então, a educação hoje, educar hoje, você precisa estar antenado demais, porque a cada quatro, cinco anos, muda toda a tecnologia, muda tudo. Se você não estiver ligado nessa mudança, mas ligado de forma positiva e falar isso serve para mim ou isso não serve, tem coisa que não serve para a gente. Então, a gente não... Por exemplo, eu acho um absurdo, isso existe, professor dando aula, lendo slide ou data show. A gente teve que já demitir professor por causa disso. Então, eu, para mim, um professor de história bom não pode ficar lendo. Um professor de sociologia e filosofia bom não pode ficar lendo. Aquilo tem que ser um conteúdo que vem do coração dele. Mas um apontamentozinho na sala de aula, só um apontamento, legal. Eu acho bom, funciona. Eu não uso, eu não gosto. Eu prefiro usar minha memória, ainda que minha memória é melhor do que a memória do computador. Talvez o dia que ela falhar um pouco mais. Mas um bom plano de aula pode ser feito no computador, sem problema. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje recebe Evandir Pereira da Silva, gestor de sucesso do Gênesis. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia. É preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Trazem seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico. Seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje recebe a presença de Evandir Pereira da Silva, gestor de sucesso do Gênesis, formando cabeças. Evandir, agora essa segunda parte da entrevista, eu quero entrar agora num campo um pouco mais pessoal. Eu gostaria de saber como o Evandir enxerga, conceitua o próprio Evandir. Me perguntaram isso ontem. Engraçado. Eu me considero um sobrevivente. Por que um sobrevivente? Eu tinha tudo para dar errado. Eu vim de uma família complicada, a gente é de uma formação um pouco mais pobre, uma pobreza não absoluta, nunca faltou comida, mas na minha família não existem grandes vencedores, pessoas que venceram, que foram para a universidade. Então, eu sempre brinco, a minha família tem... Meu avô era coveiro, eu tinha uma prima chacrete, gente simples. Minha família é sempre uma forma de gente simples. E eu cresci, minha cabeça sempre teve dentro um plano de... Eu preciso fazer as coisas de uma forma diferente. Eu tive que fazer sozinho, eu tive pouca ajuda. Minha mãe é muito inteligente, mas minha mãe falava, eu só posso te levar até um pedaço do caminho. Então, eu me considero uma pessoa que lutou muito para chegar até aqui. E você fala assim, qual a palavra que te define? Resiliência. Eu sou um resiliente, eu sou um briguento, tá? E briguento, primeiro, na minha causa pessoal. Eu cheguei, tenho chegado e vou até um pouco mais dentro do que eu queria para a minha vida, mas eu quero carregar todo mundo junto. Então, eu quero carregar o mundo inteiro junto. Eu faço isso com a família, todo mundo tem que vir junto, e essa coisa da promoção para o pessoal. Vamos para o alto, todo mundo, em termos de religião, em termos de sociedade, de crença, de autoavaliação. E faço isso com os alunos. Saiam da sua zona de conforto. Então, a minha zona de conforto se move constantemente. Eu saio da minha zona de conforto o tempo todo. Ou seja, compartilhar é o verbo que te move, Vandir? Sim. E compartilhar com amor. Isso é uma coisa fundamental. As pessoas, às vezes, acham que eu vou compartilhar porque isso vai passar para as pessoas a imagem daquela pessoa bondosa e maravilhosa. Não. Para mim é espontâneo isso. Eu acho que tudo o que eu tenho, eu recebi de graça e eu tenho que dividir. Eu acho que isso é fundamental. Eu nasci para distribuir de graça tudo o que eu recebi de graça. Eu acho que eu não tenho... Rapaz, você cobra por educação. Pelo meu trabalho em educação. Mas, quando as pessoas precisam de verdades, tudo vai de graça. O conhecimento chega de graça. A distribuição de graça. E eu sempre entrego para as pessoas mais do que elas compraram de mim. Isso é fundamental. Vandir, você tem quatro filhos e é um educador. Sim. Qual será o legado que a humanidade vai receber do Evandir quando ele abrir os olhos pela última vez? Eu sempre brinco com as pessoas o seguinte. Outro dia perguntaram para mim qual era o epitáfio que eu gostaria que as pessoas colocassem no meu túmulo. Não vamos botar no túmulo porque eu vou ser cremado. Mas vamos supor que um dia eu fosse enterrado. Eu gostaria muito que o epitáfio fosse... Fui dar uma morridinha e já volto. Eu acho isso fantástico. Eu acredito que isso aqui é parte da minha existência. Não é toda a existência. E que eu tenho que fazer o melhor que eu posso. As pessoas falam, eu sou temente a Deus. Eu não sou temente a Deus. Mas eu acredito muito em fazer as coisas da melhor forma possível. Às vezes não dá. Às vezes não sai da melhor forma possível. Mas as pessoas têm que ter certeza que toda vez que eu fizer alguma coisa, é o melhor que eu posso fazer no momento. Eu não tenho aquela coisa de falar, saia de qualquer jeito. Quem me conhece sabe que eu não sei fazer as coisas de qualquer jeito. Então, o meu legado é esse. Olha, dá para fazer? Dá. Que seja feito do melhor jeito, no menor tempo possível, e que ajude a maior quantidade de gente possível. E o ganhar dinheiro? É menos importante. Eu, quando morrer, só vou levar o que tiver dentro da minha cabeça e do meu coração. Esse é o Evandir. Evandir, nesta linha, eu gostaria muito de ouvir a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer agora. Especialmente porque você é um educador. O que é a vida, Evandir? Eu não sei sua religião, tá? Também não vou perguntar, tá? Eu sou cristão. Eu sou budista. O que eu, como budista, aprendi? Que isso aqui é uma fase, e é uma fase, para quem gosta de jogo, tá? É uma fase de um jogo gigantesco que você tem que vencer. Isso é uma etapa. Essa vida é uma escola, as pessoas são todos atores na escola, e eu vim disposto a passar por essa fase. E passar direito para essa fase. Todos os dias eu penso, vou voltar para Deus, e quando eu voltar para Deus, eu quero voltar de cabeça erguida. Essa é a vida para mim. Viver para mim é isso. O tempo todo. As pessoas falam, você fala muito de Deus. Eu sou extremamente ligado em Deus. Eu sou muito religioso, sem ser carola, não sou carola, sabe? Eu acho que isso é bobagem. Mas, eu tenho sempre a preocupação de o que eu vou falar quando eu voltar para casa. Eu sou preocupadíssimo com isso, tá? Eu vou conseguir olhar Deus, sabe, com a cabeça erguida, ou vou ficar de cabeça baixa só tomando bronca. Eu não quero tomar bronca, não. Tem bronca para tomar, tá? Todo mundo tem bronca para tomar. Mas eu quero que a minha quantidade de bronca seja menor. Vandir, evidente que você é uma pessoa completamente favorável à pluralidade das ideias, dos comportamentos. Por que, Vandir? Porque eu acho que todas as pessoas têm verdades pessoais, todas, tá? Então, a gente tem hoje acompanhado, eu tenho muito medo dessa polarização que existe no Brasil hoje, de direita e esquerda. A gente hoje, dentro do cursinho, dentro de todos os negócios de educação, eu tenho sempre falado para as pessoas, ouça a direita, ouça a esquerda e, dentro da sua crença pessoal, tire o melhor que você tiver dos dois lados. Os dois lados têm verdades, os dois lados construíram, sabe construir, tem gente inteligente dos dois lados. Toda vez que existe um sistema de dualidade, homem e mulher, certo, errado, preto, branco, sempre existe a impressão que um lado tem que ser hegemônico. Eu não acredito em hegemonia. Eu acredito no café com leite, sabe, eu acredito no próprio símbolo do Ixing, né, o símbolo do Ixing tem lá o branco e o preto convivendo, dentro do branco uma pitadinha de preto e dentro do preto uma pitadinha de branco. Ou seja, sempre dentro de um conceito pode existir uma pitada de outro, eu acredito muito nisso. E se as pessoas tiverem a liberdade de ter pluralidade de verdade, eu acho que as pessoas crescem mais rápido. E as pessoas vão entender, na verdade, os dois lados, sempre que estão discutindo sobre as mesmas coisas. Porque existe um ponto, existem pontos de convergência entre duas verdades, entre dois lados que são antagonistas, mas as pessoas não admitem que existe até às vezes por birra, ou, sabe, não, eu quero ter razão. Se tem um vício maldito, um ser humano é querer ter razão. Não existe. Não existe. Eu acho que é o pior vício que o ser humano pode cultuar, tá? Não, eu tenho razão. A primeira coisa que todo mundo quer ter numa discussão é a razão. Eu não quero ter razão. A gente ouve e fala, putz, eu acho que sim. Vou tentar aprender. Sob a sua ótica? Sim. E quando você, se você for capaz de receber a verdade de outra pessoa, você cresce também. Você cresce, tá? Então, discussões são importantes, às vezes ficam acaloradas, mas as pessoas têm que falar assim, eu entrei nisso para aprender. Se você entrar só para brigar, fica quieto. Ivandir, pena que o tempo passa muito rápido e quando a gente está diante de uma pessoa inteligente, parece que passa mais rápido ainda. Nós estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista. Eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais. Olha, eu, primeira coisa, agradeço muito o convite, tá? Eu, por mim, ficaria a tarde toda falando. Eu e você temos esse hábito, a gente sentar para um café, a gente toma um bule de café, né? Sim, mas o que eu acho importante de tudo o que a gente conversou aqui? Eu acho importante as pessoas entenderem que, quando se fala em crescimento pessoal, o crescimento pessoal passa por educação, ele passa pelo respeito, ele passa pelo olhar crítico, olha, isso é para mim, isso não é para mim, nem tudo no mundo é para todo mundo, isso é uma coisa muito importante, tem coisas que não são para mim. Essas coisas eu olho, observo e falo, poxa, que legal, mas não é para mim, tá? Isso é uma habilidade que você tem que desenvolver. Mas eu acho que, acima de tudo, as pessoas precisam começar a estudar, começar a se desenvolver para elas mesmas. Eu vou fazer um mundo melhor, primeiro, interno. Eu vou construir um mundo interno bonito, à base de estudo, à base de labor, de trabalho, de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque isso fatalmente vai transbordar. E, quando transbordar, você melhorou a sociedade. Então, eu acho que isso é fundamental. Essa é a minha consideração final. Vandir, muitíssimo agradecido pela presença. Eu que agradeço bastante a oportunidade. Sim, e espero tê-lo aqui novas oportunidades, porque compartilhar conhecimento, como você disse, é algo essencial e faz muita diferença na vida das pessoas. Obrigado mesmo, Vandir. Eu que te agradeço. Você acabou de assistir mais um programa Empresários em Destaque. Nós voltaremos numa outra edição com assuntos relacionados ao mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto